Olá, minha gente. 2024, primeiro dia do ano e nós aqui para conversar com vocês. Eu lembro que quando nós guerreávamos pela permanência da Dilma, conversando com ela, ela dizia que havia cedido as pressões do mercado financeiro para pacificar o quadro e logo depois ela voltaria às velhas promessas e compromissos de campanha. Nomeou o Joaquim Levy e, na verdade, acabamos com o desastre, a absoluta bobagem, violência da cassação da Dilma. Eu vejo o governo, o nosso hoje, o governo do Lula e do Haddad, mais ou menos sob esta ótica. Eu diria que o governo até agora tentou pacificar a guerra do mercado financeiro contra o Brasil. A política do déficit zero é uma exigência do mercado financeiro, dos banqueiros, dos dentistas, dos investidores, dos fundos de pensão. O Haddad sonha em abrir o Brasil para recuperá-lo através de investimentos externos e estrangeiros. Não acredito que isso dê certo. O tal déficit zero, para mim, é um equívoco. Nós devíamos estar pensando em formas mais modernas de gestão da economia e até em emissão de moeda com intuitos absolutamente produtivos, e não no populismo rigorosamente desnecessário. Mas em que pé estamos agora? O Haddad tentou eliminar as isenções fiscais de empresas produtivas brasileiras. Na minha opinião, foi um erro. Por que um erro? Claro que elas têm que pagar imposto. Pagar o imposto devido para o Estado poder funcionar, inclusive investir, viabilizar os programas sociais e os programas que levantam o desenvolvimento do país. Mas com os juros no nível que estão, é uma bobagem disso, é uma impongruência taxar novamente o setor industrial, que diminui no Brasil a cada ano, está insignificante. Nós éramos industrialmente mais produtivos do que a Coreia, a Malásia, a China e hoje os signos asiáticos, e hoje nós estamos infinitamente abaixo deles. Paramos o desenvolvimento brasileiro. Então não tem muito sentido essa política de acabar com os incentivos fiscais das empresas hoje, quando os juros estão como estão e que há uma certa pacificação na relação com o Banco Central e o maluco do Campos Neto. Mas o que vai acontecer agora? O Haddad tentou recuperar os juros e levou, sofreu uma derrota significativa no Congresso Nacional. O que ele vai fazer agora? Ele está propondo, junto com o Lula, evidente, uma medida provisória para restabelecer a cobrança. Ele quer o déficit zero, ele quer arrecadar de qualquer maneira. Ele terá o apoio dos banqueiros, dos investidores do capital financeiro, mas terá a revolta do capital produtivo, que não consegue arcar com juros absurdos do Brasil e ao mesmo tempo ter uma taxação mais elevada nesse momento. O presidente do Senado ameaça, inclusive, não aceitar a medida provisória, mandar de volta para o governo. O que seria, novamente, uma espécie de golpe. Não acredito que cheguemos a esse ponto. Mas a ideia é que a medida provisória, enquanto não for votada, viabilize a volta da arrecadação do governo federal. Mas é esse tipo de guerra. Nós estamos com uma política sem uma proposta econômica concreta. Eu continuo acreditando que se o Lula colocasse objetivamente uma proposta de crescimento do Brasil, uma proposta razoável, ato meio, ato que modificasse a nossa situação de desenvolvimento e, ao mesmo tempo, não fosse usada demais para viabilizá-la, nem covarde demais para ceder o capital financeiro, de forma clara, ele mobilizava o Congresso Nacional. Eu não acredito que o Congresso o pusesse. Mas nós estamos sem proposta. Estamos nessa loucura. E os próprios parlamentares, que querem o aumento das emendas impositivas, vão ficar sem dinheiro, desta forma. Com a paralisação do crescimento industrial, eles não vão conseguir nem viabilizar suas próprias emendas. Então, minha gente, vamos esperar para ver o que acontece. A luta é entre setores do capital produtivo, que não querem pagar imposto mais alto, e setores do capital de investimento, do capital vadio, que querem, de qualquer forma, o tal do inviável, o absurdo deste zero. Nós estamos aqui assistindo esse espetáculo, mas mantendo a posição. Se nós tivermos uma proposta de retomada do desenvolvimento do Lula, clara, ele mexe no Congresso Nacional. O Congresso Nacional não é só de picareta, não. Mas o jogo hoje é o jogo das emendinhas para a reeleição e tudo mais. É uma política equivocada do próprio Congresso. Nós estamos entrando num processo de difícil saída dentro deste quadro. Mas se o Lula assumir uma proposta de desenvolvimento moderada, sem exageros e sem a covardia de ceder o capital financeiro, ele mobiliza o Congresso Nacional. Eu, pessoalmente, que fui senador por dois mandatos, tenho esta convicção. Um abração para vocês, minha gente. É o primeiro dia do ano e são as considerações que eu faço a vocês nesse momento. Um abração do Requião.